Você já perdeu tempo lutando contra uma linha de pesca difícil de cortar? Hoje, vamos resolver esse problema de vez! Conheça a tesoura de cortar multifilamento Bons, a ferramenta essencial que todo pescador precisa. Será que ela realmente cumpre o que promete? Fique até o final porque vou te mostrar um detalhe exclusivo que vai transformar sua experiência na pescaria. Essa tesoura foi projetada especialmente para pescadores que buscam praticidade, eficiência e segurança. É compacta, leve e vem com uma bainha que não só protege, mas também funciona como um apontador de anzóis. Veja como ela corta com facilidade sem desfiar ou danificar a linha. Isso é essencial para evitar desperdício e garantir que seu equipamento esteja sempre no melhor desempenho. Resistente à corrosão, ela é perfeita para pescarias no mar ou em rios. Depois de horas de uso, a pegada continua confortável, reduzindo a fadiga das mãos. Segurança é fundamental. Com pontas arredondadas, você pode manusear essa ferramenta sem medo de acidentes, mesmo se for iniciante na pesca. E a bainha não é só proteção, ela também funciona como apontador de anzóis, tornando essa tesoura uma ferramenta dois em um. Cuidados simples vão garantir que sua tesoura dure muito tempo, sempre pronta para sua próxima pescaria. A tesoura de cortar multifilamento Bons é a escolha certa para quem busca praticidade, precisão e durabilidade na pescaria. Quer levar a sua experiência de pesca a um novo nível? O link para adquirir essa ferramenta está na descrição. Além disso, entre para os nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram para não perder nenhuma novidade. Gostou dessa review? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários qual é o maior desafio que você enfrenta na pesca. Estou ansioso para saber!